Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernandes Ezeite. Galerinha, eu vou mostrar pra vocês hoje uma comprinha básica do mês de novembro. É uma comprinha super básica. Aqui não tem mistura, não tem frutas, legumes, verduras e nem carne, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. É muito pouca coisa. Comprei, ó, três leites condensados. Esse aqui, ó. Eu tava com o precinho até razoável, né? Eu paguei... Comprando três, eu pagava dois reais e oito centavos cada, né? Comprei o três leites condensados. Eu gosto desse aqui também. Mas só Jesus Natal, né, o preço. Quatro e trinta e oito cada, né? Comprei também... Essa bala aqui, ó. Esse bala aqui, ó. Né? Pra criança, né? Pensa dó. Paguei um e cinquenta e nove cada. Comprei dois pão de forma. Eu gosto desse integral, né? Por enquanto, eu tô usando isso aí. Paguei cinco e cinquenta e nove cada. Comprei dois. Né? Comprei também o feijão. Dois feijão. Cinco e noventa e oito. Cada. Gente, o preço é só Jesus Natal, né? Mas fazer o quê? Comprei três leites desse aqui. Semi desnatado. Eu sou uso semi desnatado. Comprei... É... Saiu por três e cinquenta e cinco cada. Achei até um precinho, até... Bem rajuado. Comprei, ó. Esses... Leite de coco. Eu gosto dessa marca. Comprando quatro. Saia com o precinho até bom. Saia por três e vinte e nove. Tá? Comprei dois papéis higiênicos. Com quatro ruas. Eu gosto de comprar com oito. Mas... O que eu gosto... Né? Não tinha. Paguei dois e noventa e seis. Comprei também duas açúcar. Dois quilos de açúcar. Né? O precinho também tava bem... A juave. Três e noventa. Comprei essas... Bandejinha de... De... De Danone, né? O precinho também tava bom. Eu gosto de comprar. Paguei três e vinte e nove. Né? Tava muito bom. Esses bolinhos aqui, ó. É de vez em quando que eu compro isso aí, viu? Não é direto, não. É... Como eu tirei um pouco de coisa, né? Eu paguei um e dezenove cada. Comprei dois papéis alumínios. Eu estava precisando. Né? O precinho também tava razoável. Dois e quinze. Esse bolinho também. Paguei um e pouco também. Um e cinquenta... É, um e cinquenta e nove. Comprei o... Clube Social. Os meus meninos... Amam, né? Eles adoram. Paguei... Tá carinho, viu? Seis e setenta e nove. Comprei essa gelatina. Como que eu vou fazer uma receita? Tá quatro e cinquenta e nove. Com os dois. E agora... Gelatina. Fermenta. Agora esse fermento aqui, ó. Paguei... Eu vou fazer uma receita. Né? Eu paguei um e vinte e nove. E esse aqui... Foi um e trinta e nove. O precinho também tá... Mais ou menos. Comprei também esses... Essa uva passa. Cinco e cinquenta e nove. Eu vou fazer uma receita. Uva passa, né? E a fruta cristalizada também... Tá cinco... E cinquenta e nove. Comprei também esse tomatinho. Tomate... Cinco e cinquenta e nove. Só esse pouco, gente. Ó. Só esse pouquinho. Dava pra comprar um monte de tomate. Olha aqui também. Eu comprei... O requeijão. Tá? Comprei esse requeijão aqui. Vamos ver agora o outro. O precinho do requeijão. Requeijão cinco e oitenta e nove. Não sei se eu mostrei esse aqui, ó. Paguei oito e setenta e nove. Tá? O café... Treze... E noventa. Gente do céu. O negócio tá caro. Comprei o filtro de... Esse filtro aqui, ó. Que eu sempre uso. Tá? Tá? Eu não gosto muito de coador de pano, não. Paguei dois e noventa e nove. Comprei essas rosquinhas também. Com meus filhos. Adora, né? Essas rosquinhas. Paguei quatro e setenta e nove. Comprei esse presunto. Sete e noventa. Comprei esse queijo mussarela aqui. Eu nunca conheci se é bom. Doze e noventa. Comprei a farinha de trigo. Quatro e dez. Comprei também esse arroz. Tá? Dezessete e noventa. Eu gosto desse arroz aqui. Comprei esse aqui, ó. Quatro reais. Tá? Comprei esse fermento aqui, ó. Esse fermento tá... Três e noventa. Comprei essa cola. Quatro e noventa. Algumas coisas, né? Eu sei o preço. E outras não. Eu acho que eu mostrei tudo, né, galera? Então, galera. Essa daqui é a comprinha, né? Comprinha do mês. Não é... Tem tudo aqui, ó. Tá bom, galera? Galera, quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, ó. Se inscreva. Compartilha com seus amigos. Toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão os primeiros a receber notificação. Ver se o preço tá mais ou menos, na cidade de vocês, o preço tá mais caro. Tem um lugar que tá mais caro, né? Tem um lugar que tá mais barato. Então, se for assim, eu achei o preço meio salgado em algumas coisas. Tá bom, galera? Agora, vamos ver mais coisas aqui que eu não mostrei. Eu acho que eu mostrei tudo. Tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Galerinha, esqueci de mostrar pra vocês o valor. tá todo amassadinho aqui. Ó. Não sei se dá pra ver direito. Ó. Deu duzentos e trinta e cinco. Tudo. Esse é o valor dessa comprinha. Tá leve comprinha, né? Vou abrir a base. Deu duzentos e trinta e cinco com desconto. Deu duzentos e trinta e quarenta e quatro. Tá bom, galera? Deu de cinco. Quem não conhece meu canal, venha aqui conhecer. Venha fazer um tour no meu canal. Meu canal tem de tudo um pouco. Tá? Vlogs, receita, abertura de caixa. Tá? Galera, chega já deixando um like. Vou tudo saber que vocês estão gostando dos meus vídeos. Tá bom? Galerinha, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!